O experiente professor de fotografia Eduardo Fuli ministrou um workshop na cidade de Nagoya com o tema Luz Sem Segredos, Fotos Noturnas. Organizado pelo também fotógrafo Ivan Hirotani, o evento reuniu profissionais e amantes da fotografia de diversas partes do Japão. O workshop procurou trazer técnicas e dicas relacionadas à iluminação no período noturno. Técnicas estas muito procuradas por fotógrafos profissionais e amadores. Os aspectos principais do trabalho de hoje foi como está fazendo um trabalho noturno, ou seja, está controlando a iluminação com pouco equipamento, como única fonte de luz e o pessoal está vendo que o rendimento não precisa ser com equipamentos de última geração. É aquilo que o pessoal tem no momento e está tirando o menor proveito do equipamento. Há fotógrafos especializados em fotografia noturna e um mercado crescente por este tipo de fotos, ideal para quem procura imagens diferenciadas. Existe um conceito só de fotografia noturna, onde fotógrafos se especializam dentro desse conceito. Não que assim, tenha sido usado. Isso é particular de cada um. Muitas pessoas gostam de explorar as luzes da cidade, dar um efeito bacana dentro de um trabalho, dar uma sensação mais charmosa dentro do trabalho de fotografia noturna. O workshop foi organizado por Ivan Hirotani, que buscou um tema que havia sido muito procurado por fotógrafos conhecidos. Foi bem aceito, a gente conseguiu trazer o pessoal de novo, de longe, de Hyogo, de Ramamatsu. E nessa parte agora que a gente fez no WS noturno, foi bem aceito. O pessoal gostou, o pessoal saiu satisfeito daqui, feliz e com aprendizado novo. Ivan Hirotani pretende organizar outros eventos ligados à fotografia. Em breve, todos poderão contar com mais cursos e workshops nesta área. Eu já estou em contato com o Fully novamente, ele está indo para o Brasil agora, mas assim que ele voltar, a gente já está com uns projetos para estar continuando aí, dando um ensinamento novos para a galera aí que curte a fotografia aí. Então fica ligado aí, galera. Portal, MIE aí, sempre ajudando a gente aí. Então vai estar sempre mostrando os trabalhos nossos aí. Nesta noite, um grande número de participantes compareceram ao workshop e alguns vieram de longe, como Ramamatsu e Hyogo. Apesar do grande frio, todos saíram satisfeitos e felizes. Os participantes deram suas opiniões sobre a experiência do workshop com fotos noturnas e citaram os pontos importantes deste workshop. Ah, sempre é bom, proveitosa, né? Porque a gente aprende bastante coisa, assim, ainda mais o foto noturna, né? Que é importante a gente ter o domínio da luz, né? E o Eduardo explicou, assim, a linguagem dele. Eu achei, assim, para quem não tem base fotográfica, é difícil porque, assim, tem muito termo técnico, né? Então, assim, ajuda já para quem tem uma base, né? E ainda mais, assim, como foto à noite, né? A noturna é bem complicado. E como, assim, nunca tinha feito foto, assim, com modelo à noite, para mim foi muito válido, né? A gente tirou bastante proveito sobre técnicas de fotos noturnas. Eu, no meu caso, não tinha conhecimento nenhum. E bastante interessante, bem proveitoso. Foi muito bom, muito proveitoso. A gente aprendeu técnicas boas, o professor explica muito bem e eu gostei muito. Ah, o aprendizado com LED, né? Com flash e o efeito que deu os carros passando atrás nas fotos, a luz noturna, né? Foi muito legal. Aprendi bastante. Foi muito gratificante estar aqui aprendendo as coisas hoje. Eduardo Fuli é um profissional atencioso e que está trazendo sempre novidades para os profissionais em fotografia. Ele deixou uma mensagem e agradecimento aos participantes. A dica que eu deixo para o pessoal, está entrando aí, ó, 2014 agora, estudem bastante, quero ver resultados de todo mundo, quero ver o pessoal ganhando dinheiro com a fotografia, que o intuito é isso. Investir em workshop, investir em equipamento, investir em conhecimento e ter um retorno disso. Acho que essa é a vontade de todo mundo. Quero agradecer primeiro ao pessoal que tem me acompanhado, né, nos meus trabalhos, nos meus workshops. Quero agradecer ao Portal Mir, que está sendo um parceirão aí, de estar cobrindo todos os workshops que eu estou fazendo. Está aqui mais uma vez, está fazendo essa matéria com a gente, bem bacana. Agradecer ao Ivan por ter organizado esse workshop, ter reunido toda essa galera dessa região aqui. E é só isso, pessoal. Só agradecer mesmo a todos vocês e acompanhar a gente aí nos nossos próximos trabalhos. O workshop também contou com a produção de Pauli Nakayama no Makeup, Maurício Eguchi, nos cabelos, e um agradecimento especial a modelo Rafaela Satomi e aos staffs Maeda e Anderson.